salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal rapaziada eu estava indo embora aqui do evento e aí eu encontro cara esse apolo GLS rapaziada vou ser sincero para você isso aqui é de mosca branca de olho azul irmão vermelho estilos vermelho estilos hoje foi meio colorado colorado né vermelho colorado esse caso aqui saiu com a mesma pintura do mandar linha GTI ou GTS vou contar um pouco da história da autolatina que esse carro aqui é autolatina né não é autolatina e aquele ícone anos 90 os acabamento olha que perfeito esse carro mano sério que mano que olha que felicidade por ele contar e filmar um pouco do projeto mas vamos lá meu irmão se apresenta para o canal bom tarde meu nome é Thiago proprietário do Apolo 1991 GLS 91 GLS você acabou de me falar quantos anos você tá com esse carro Tiago 15 anos porque Apolo e como que esse carro caiu no seu colo meu irmão então na verdade eu tinha o Chevette 1979 quanto é lasanheirinho mano primeiro carro aí surgiu a oportunidade de comprar o Apolo o pessoal falava molecão né Apolo é casamento grego você vai acabar comprando vai casar com ele nunca mais você vai vender é uma é aquela brincadeira é uma felicidade para comprar e uma tristeza para vender é verdade eu casei com o carro tem 15 anos que eu tô com ele era do meu ex-cunhado e acabei pegando ele aí até agora Thiago mas assim irmão quando você pegou esse carro esse carro não tinha proporção que ele tem hoje na verdade quando eu peguei esse carro meu ex-cunhado já gostava de né de customização e tinha umas rolas 15 sim extensão meio termo aí quando eu peguei aí já deixei você finalizou o projeto mas quando você pegou esse carro ele tava nesse estado de pintura do jeito que ele tá hoje mais ou menos mais ou menos aí com o passar do tempo né como são 15 anos eu fui dando uma melhorada pinta uma peça aqui pinta outra e assim foi nossa cara e o carro é íntegro carro de garagem carro de final de semana carro de final de semana olha isso aqui hoje é um carro raro é um carro que tá começando a aparecer nos eventos agora porque e cara e é muito rico em detalhe que isso aqui é um melhor da box com a Ford a famosa autolatina e eu já participei de outros eventos aí deixei ele um tempo parado por causa de problemas particulares sim sim é 15 anos é Thiago é 15 anos aí deu uma sossegada é agora dois mil e vinte e três molhados vocês vão dar um jeito nesse carro botar para rodar de novo botou para rodar de novo mas vamos começar pelos detalhes vermelho colorado original dele mesmo esse carro aqui você já deu algum banho de tinta nele já pintou ele a pintura original ainda só não teto as laterais você já mandou fazer mas o tempo foi tão bem feito que nem parece que é retoque no carro olha isso aqui roda de suspensão que isso aqui foi um casamento irmão é suspensão fixa slim pneu 165 40 18 casal da bbs na brw 17 tala 18 ou desculpa 18 tala 7 pneuzinho 165 40 165 40 um bolinho vai borrachudo não dá tanto trabalho para rodar e para chegar nessa altura só amortecedor suspensão você fez algum mais algum trabalho o recorte na longarina só isso e dá trabalho lá nessa altura com essas rodas da trabalho pega muito pega um pouquinho pega um pouquinho a parte do tanque né que o tanque dele é baixo a gente chapeado também olha que legal cara o que eu pago aqui o que eu acho lindo é pro anos 90 já tem os para-choque envolvente e os detalhes que esse carro tem porque o original dele mesmo ele já é assim mesmo ele é da cor do carro e o esse friso central ele é de outra cor e os faróis de milha de época aí quem olha quem é legal e fala nossa é um escote não não é um escote é um apolo mas os faróis são de escote mesmo é tinha dois aqui né tinha um verona e um apolo do lado do outro aqui ó mas é meu eu tô falando esse carro é lindo por causa acampamento de grade é diferente e aqui ó todos os detalhes cara cara é um carro bem íntegro íntegro de verdade mesmo bora olha essa traseira aqui ó esse carro aqui era de você falou que era do ex-cunhado seu ele foi o único dono desse carro ou não era do meu espiado mas esse carro aí passou com o primo dele veio de um amigo nosso próximo amigo em comum mesmo né entendi entendi olha essa traseira e aqui é tudo original né as logo simbolo tudo original do carro mesmo né até a aéreo também original do carro protetor de placa que fala eu esqueci o nome protetor de placa protetor de placa e ele também tem aquela refletiva que fica do lado da placa não né é tipo aquela refletiva que fica do lado da placa ali e outra um detalhe hein o laque do carro hoje em dia já não tem mais um contrastado desse jeito assim ó mano vamos filmar a interna do seu carro lá Thiago basculante olha não e o legal dele que o detalhe a lateral também é pintado também né Thiago e nossa cara o carro é bem íntegro mesmo eu vou fazer uma pergunta besta para você Thiago você vende esse carro meu irmão já apareceu umas oportunidades aí propostas boas tem 15 anos né então acho que não compensa e outra Thiago às vezes se você vender você não consegue encontrar outra poli igual esse daqui esse carro aqui ele é completo? ele é... tem ar condicionado não tem direção e não tem opção de direção elétrica na época era opcional né era opcional do carro mas é então vamos lá e tem ar condicionado as travas e os vidros elétricos o original dele mesmo só não tem direção hidráulica esse aqui é o que? ele é 1.0 ou 1.8? 1.8 ou 2.0? olha a P olha a P olha a P olha isso aqui esse painel aqui é do próprio Apollo mesmo né o reloginho digital olha que legal cara aí rapaziada vocês pegam agora que é uma mistura da Autolatina esses botões aqui já puxa mais para o lado dos portes esses botões aqui também já puxa para o lado dos portes também o painel é bem parecido também com descorte mas tem conta giro também aquele ali é do? RPM não o botãozinho que tem é do farol aqui? é do retrovisor elétrico do retrovisor elétrico olha que legal manopla de Ford também cara essa mistura de Autolatina e outra e o conforto desses carros o banco é original tá? ei não eu percebi e outra se você prestar atenção no detalhe ó tem as linhas em azul e vermelha original do carro mesmo olha caramba Thiago de verdade irmão que projetão hoje em dia você não encontra carro com esse acabamento você não encontra carro com esse conforto provavelmente você deve ter algum outro carro que é o do dia a dia tem o carro do dia a dia esse aqui é a a diferença é absurda cara lógico que é um carro anos 90 e tal mas meu o conforto desses bancos não existe nos carros de hoje em dia é muita nostalgia né é é é é caramba Thiago que legal mano que satisfação poder contar um pouco dessa história e aqui Thiago não tem vontade de mexer em nada na interna desse carro né esse aqui é o famoso Apolo menos é mais rodinha suspensão fazer um rolê porque o carro é exclusivo olha isso cara nem compensa besteirinha mesmo aqueles detalhes que você tá fazendo só aqueles detalhes que só o dono sabe ah isso aí todo dono tem irmão vamos agora filmar a mecânica dele lá pra finalizar o vídeo meu irmão olha isso aqui ó voante forte rapaziada lindo que carro lindo mano rapesão 1.8 carbura dele um 2e original dele mesmo olha isso cara e aqui tem vontade de fazer mais alguma coisa na mecânica dele não há muito tempo atrás eu pensei em colocar um pentezinho aqui no outro mas aí me arrependi e não quis mais tem vontade de colocar uma direção hidráulica nele? pra deixar pra zerar o carro mesmo né pra zerar o game mesmo né olha isso aqui velho e olha aqui ó todos os detalhes do carro tudo original cara rapinha rapinha esqueci de contar algum detalhe do seu carro Thiago esqueci de contar algum detalhe do seu projeto meu irmão algum detalhezinho que ficou pra gente contar no carro aqui é o famoso que qualquer pessoa fala feijão arroz de feijão? e quando chega no rolê como que andar com esse carro na rua hoje Thiago? como que andar na rua com esse carro hoje em dia mano? é difícil é porque esse carro ficou só 3 anos no mercado 90, 90 e 92 então ele tem uma história curta no mercado então é uma história curta e o pessoal mais novo assim como é essa? então deve vir muito jovem perguntar deve falar pra você é um Escort certeza que o jovem deve chegar e falar assim nossa e esse Escort aqui? esse Escort aí com a raveita esse Escort sedã mano e é verdade rapaziada quem não conhece o pessoal mais jovem não sabe que tem essa história da Volkswagen com a Ford Thiago irmão espero ter contado um pouco do seu projeto obrigado prazer te conhecer meu irmão mas eu sempre finalizo o vídeo e falo quem que você agradece esse projeto meu irmão? quem que você agradece hoje? primeiramente a Deus minha família, minha esposa e você que tá na luta aí batalhando é o Thiago, desculpa pelo som alto irmão senão o vídeo ia sair perfeito obrigado que Deus abençoe grandemente poder contar um pouco da história do seu projeto aí que é o primeiro Apollo do canal e seu carro tá perfeito irmão você é louco? roubando a cena Thiago irmão, obrigado e é isso aí rapaziada mais um carro top pra vocês no canal se inscreve, curte, compartilha deixa aquele like com o monstro porque meu irmão Apolão GLS vermelho colorado merece muito, mas muito like mesmo hein tamo junto hein até o próximo vídeo